Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vai matar ou vai morrer Tipo assim Você viu que eu puxei o grito gritando Agora você entendeu que aqui é inevitável Eu vou te explicar que agora Aqui mano o abalável vai se tornar inabalável Sabe por que? Eu vou te explicar aqui Verdadeiro improvisado É porque hoje eu bato gritando Mas na vida nós já apanhou até calado Demorou? Deus te ouça Você já apanhou calado? Vai apanhar de novo? Então cala tua boca Você falou que é um cataral? Qual que é a tua meu mano? Eu acho que esses dois aqui é só Neandertal Você vai bater no cara e fala Na parada então Deus te ouça Então você quer bater no cara nessa responsa Eu acho que sua atitude é de força Ae porque já falta força pra ti Sabe cê não é MC Sinceramente maquiagem de patatá Do lado tá o patati Do lado tá o patati Prova que eu sou MC E você é um cabaço Nunca que cê leu um carabaço A lágrima de patati Porque eu chorar a lágrima do palhaço É uma ilusão Cê é tão feio que eu perdi minha vida Pra não entender como é A sua cara é atrapalhada A gente acredita que cê é É por isso que cê volta pra tanta fé É demorou Mas tem homem que vai fazer pra me calar Agora me mano aqui me louça Mas demorou que eu chego fazendo Vai pra casa pra sua mãe até lavar louça Mas demorou que alguém falar Nessa fita aqui é o PH Ninguém me parou Gigante não me parou Eu quero ver o homem que na vida vai me parar Tá vendo? Ficou quieto Pelo visto você não foi muito esperto Mas calma aí que eu falo no free Que eu sempre fui um bom MC Eu tô no topo, precisa de força Lá não é um lugar Patati Patati, mas pode tá nois Patati, mas pode tá nois Porque cê quer calar o cara O rap é a voz de quem não tem voz Como cê quer calar o cara Cê toma até o tapa Lógico que ele não fala na sua vez Um responde e o outro ataca Corresponde e o outro ataca Só que você não se destaca Cê sabe agora sem neurose Se esses caras aprender que gritar não é rima bem Garanto que a cabeça deles explode Sabe? Se eu tô te ririficando Gritar não é rima bem Sabe? Cê é previsível Então você abaixa o seu decibéis Da próxima vez cê aumenta o seu nível Ooooooooh Ae, na hora é assim carai Cê tem que ver que o bagulho é bom E ae, vamos por ordem de rima certo? Quem gostou das rimas do PH e do cardinal faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gosta das rimas de João Tão e Pumba Ooooooooh João Tão e Pumba, 1 a 0 e tudo que vai Ooooooooh Ooooooooh É mano ouvinte Ooooooh Ooooooooh 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 E ae, então vamos dar vibe pra geral, certo? Oooo Ai, eu tô te emocionado, eu tô te emocionado Ooooooooh Ae, eu tô te emocionado O meu cara que me f*** É vibe hein, caralho Na hora que eu puxar o bagulho tem que vir Só quem ama o movimento Só quem pute a estança, tá ligado? Aê! Batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama E vem uou, 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 uou Ei, ei, ah, 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 pode pá, pode pá Você é o PH? Pena que não é R.A.P. Cê não tem o PHD E eu sou um mago aqui na batalha Acabo com todo o teu HP Mas cê falou de pata, de pata tá Então agora segura a tua zéja Eu vim com a dupla que nóis tá É o Catatau e o Tau do Zé Comédia 22 a rima fica de pé Sinceramente meu mano, só que meu mano cê não é de pé Sabe por quê? Eu esqueci, mas vou te atacar Na próxima eu vou matar, eu prometo meu mano, eu vou te rasgar Muito engraçado quem promete Sabe que eu faço e eu deixo o meu legado Só que você promete e você não vai cumprir Porque 2 a 0 pode deixar esse topo para os deputados Mas... Cê não me entende falar que cê não entendeu? Já prevaleceu? Cê não entendeu É porque a mensagem não era pra chegar no nível seu Então vou aumentar o meu nível Sabe por quê mano, as ideia aqui já absorvem Mas toma cuidado que eu aumento o nível Na mesma proporção que aqui o gancho sobe Aê! Entendeu? Por isso que eu chego fazendo agora aqui nessa sessão É o Catatau e o Zé Comédia Aqui é a Zé Ninguém e aqui é o Zé Pagão Uoooooooooo! Ei, 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 ah, 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 ei Nunca meu mano porque na real as tuas rimas é ruim Por isso que eu detesto Na real eu nunca fui Zé Pagão Nunca que eu vou pagar pra ir no show comprando teu ingresso Uooooooh! Vai tomar um patalho porque eu faço rima, faço rima Falou do gancho, eu jogava Mortal Kombat É baixo em cima, eu baixo em cima Aê! Eu lembrei que cê me chamou de feio De você eu tenho dó Cê tá no tiroteio Cê quer me chamar de feio Primeiro devolve o colar da sua avó Aê! A rainha já morreu e cê tá usando ainda E ela passa 3 quilos de pó na cara só pra se achar linda Ó peixe, então você encosta aqui Eu sou MC e eu deixo meu legado Tá falando só que o peixe tá igual Pra um estudante que te cola cê não é mais sorteado Uooooooooh! Pera aí, pera aí Não! Ó! Ó! Falou que é ZNK Falou que também é o Zé Pagão Sabe que eu faço de coração Então você vai perder aqui de 2 a 0 Bota aí e pergunta na quebrada quem que é a Joaltão Uooooooh! Ei! Ah! Tipo assim, tipo assim Ah! 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 Mas só que nós já foi sorteado duas vezes Então na sua cara eu vou falar uma par Você não tá entendendo que nós é maloqueiros Sorteado até mano em jogo de azar Não entendeu? E Manu agora vai tomar um fatality aqui penalti ao emblema Os mesmos que falaram que não comprava o meu ingresso Foi que assistiu o meu show no Senna Uooooooh! E aí família! Vocês ouviram as rimas, certo? E aí! Vamos barulho com vontade, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do... É... É... Vocês é muito carinhoso, gente É... Eu com vocês Aê! O bagulho é o seguinte Por ordem de rima Quem gostou das rimas do bub e da Joaltão faz muito barulho Uooooooh! Diferentemente barulhos, barulhos pro Catatau e pro PH E aí 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 Obrigado.